Galerinha, bom dia, tudo bem com todo mundo? 14 de abril, vamos para a nossa aula de hoje. Essa semana e na próxima a gente vai estar fazendo algumas revisões, né, como vocês já vêm observando. Revisão de alguns conteúdos e como já foi informado também, nós teremos as avaliações, tá? Uma avaliação vai ser realizada no dia 19 e a outra no dia 26. Então eu peço que vocês façam as atividades no dia que elas foram marcadas, tá? Porque eu passo as orientações que precisam ser passadas, para que vocês não façam nada errado, certo? A avaliação de hoje, como vocês viram no vídeo, né, que eu pedi para vocês assistirem, enviei o link, né, do YouTube. É uma história que eu gosto bastante, é uma fábula, na verdade, né, do rato do campo e o rato da cidade. E como toda fábula, ela nos deixa um ensinamento. E o ensinamento dessa fábula em relação ao nosso conteúdo, que é essa relação entre campo e cidade, é que nos dois ambientes, nós temos as vantagens e as desvantagens. Tanto no campo, tanto na área rural, na zona rural, quanto na cidade, na zona urbana, na área urbana, nós temos pontos positivos e pontos negativos, tá? Então a gente observou bem, né, o ritmo de vida, né, do rato que morava no campo e quando o da cidade foi visitá-lo, não se adaptou, não gostou. Da mesma forma, o rato do campo, quando foi visitar o da cidade, não se adaptou, não gostou. Então, essa é uma realidade. Muitas pessoas lembram lá no início do bimestre que nós falamos um pouco sobre o êxodo rural? Então, o êxodo rural não foi a saída, né, de pessoas do campo para a cidade e foi, assim, uma saída absurda, né, muito grande, muitas pessoas, enfim, por vários motivos. Porém, depois de um tempo, e hoje isso ainda acontece, nós tivemos uma inversão desse êxodo, tá? Nós tivemos, na verdade, ao invés de um êxodo rural, quase que um êxodo urbano, de uns anos pra cá. A gente tem inúmeros, tá? A gente conhece, a gente já ouviu falar, a gente vê no noticiário inúmeras pessoas que optam por abandonar, deixar a vida na cidade pra ir morar no interior, numa cidade menor, às vezes até não deixa de morar na cidade. Mas optam por morar numa cidade do interior, numa cidade pequena, numa cidade mais tranquila, tá? A gente teve, alguns anos atrás, uma demanda absurda, muito grande, de médicos, por exemplo, tá? Que inicialmente buscavam as grandes cidades, os grandes centros pra ter experiência na profissão, enfim, né, se desenvolver, se destacar na profissão. E, uns anos atrás, a gente teve uma demanda muito grande de médicos no interior, dos estados, nas cidades menores. E nós tivemos uma migração, né, dessas pessoas, desses médicos formados, muito grande. Por quê? Porque eles, por que que essas pessoas vão, né, pras cidades menores, pro campo, enfim? Pra diminuir o ritmo, né? A gente sabe que a vida numa cidade grande é uma loucura, é tudo muito estressante, é tudo muito corrido, né? Então, essas pessoas que decidiram, que optaram e que optam por ir morar nas cidades menores ou no campo é justamente pra desacelerar um pouco e buscam uma qualidade melhor, né? De vida pra sua família, geralmente pros seus filhos, tá? Nós moramos numa cidade pequena, né, uma cidade do interior. Nós não temos ritmo de cidade grande, não temos, apesar de algumas coisas parecerem já, mas nós não temos ritmo de cidade grande, tá? E a gente é muito próximo, né, muito próximo do campo. A maioria de nós conhece alguém ou consegue ir um final de semana, um feriado, enfim, pra um rancho, pra beira de um córrego, pra uma fazenda, um sítio de alguém. Então, a gente tem esse contato, muito maior do que quem mora na cidade grande. Então, vocês vão receberam aí, né, tem um textinho, né, falando um pouquinho mais sobre essa relação do campo e da cidade. Na verdade, um depende do outro, né, hoje a gente sabe, mais do que nunca, o campo depende da cidade, a cidade depende do campo, porque a cidade também, ela traz praticidades pra vida de quem mora no campo e as pessoas que moram no campo trazem o subsídio pra quem mora na cidade, né, principalmente de alimentação. Então, vocês vão estar lendo e reforçando um pouquinho o que a gente já trabalhou. Depois, vão estar respondendo a questão 1, a questão 2 e a questão número 3 sobre essa relação que a gente já vem falando há um tempo. Certo? O nosso outro assunto de hoje é sobre ensino religioso e PQV, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ser religioso. Um homem, um ser religioso, o que é esse homem? É o ser humano. O ser humano é um ser religioso. Lógico, nós temos as exceções. Algumas exceções que são as pessoas que praticam o ateísmo, né? Eles são ateus. Quem são os ateus? Os ateus são as pessoas que não têm religião, que não acreditam em Deus. Então, nós temos, sim, no mundo, essas pessoas e nós temos que respeitá-las, enfim, tá? Mas, vamos pegar, tomar, né? Pela maioria da população mundial, do ser humano a nível de mundo, a grande maioria, sim, é movido por uma religião, por uma crença, né? Então, vocês vão estar fazendo a leitura desse texto que fala um pouquinho sobre esse ser humano que é um ser religioso e depois vocês vão estar fazendo as questões, né? Respondendo as questões que vêm a seguir. Essas questões, elas vão falar um pouquinho, vão pedir pra falar um pouquinho sobre vocês mesmos, né? Se você tem religião, qual é a sua religião, por que que o ser humano é considerado, a partir da leitura que vocês vão fazer do texto, por que que o ser humano é considerado um ser religioso, qual que é o seu ponto de vista, se você acha importante ter religião e por que que você acha importante ou você só segue uma religião, enfim, que seus pais seguem, tá? Então, é a opinião de vocês quanto a isso. Uma questão muito importante que é a número quatro, será que, vamos, pra gente refletir, né? Será que só a religião, ela define a personalidade de uma pessoa, né? A gente pode se basear em acreditar, em confiar, em considerar uma pessoa só pela religião que ela pratica, que ela segue, né? Então, a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Quais são a base, né, de todas as religiões? E vocês vão fazer na última questão um desenho relacionado a alguma comunidade ou festa religiosa da nossa cidade ou região. Pode ser da sua mesmo, tá? Alguma coisa que caracteriza a sua religião. Há uns dias atrás, muitos, e eu amei, né? Me mandaram áudios, me mandaram orações, né? Me mandaram links do YouTube com vídeos, com músicas, né? Com canções, com hinos. E eu amei tudo aquilo, tá? Que era uma atividade que nós tivemos uns dias atrás. Então, foi muito bom. É muito bom ouvir. Tinha canções que eu não conhecia, tinha umas que eu já conhecia e gosto, tá? Mas, essa atividade é mais relacionada a algo que você acha que represente a sua religião ou uma religião que você conhece, enfim. Mas, se você tem a sua religião, você pode, lógico, tranquilamente falar e desenhar, né, sobre ela. O que você acha que representa a religião que você segue, tá? A religião que você acredita, enfim. Na verdade, nós todos acreditamos em Deus, né? Como um ser único e independente da religião que a gente segue. Mas, aí, você vai estar fazendo esse desenho, tá? Sobre o que representa a religião que você segue. Ok? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a nossa aulinha de amanhã. Tchauzinho.